5 motivos para assistir a telenovela amanhã para sempre no SBT Olá gênios e gênias, no vídeo de hoje vamos ver 5 motivos para assistirmos a telenovela amanhã para sempre que estreia aí no próximo dia 19 de fevereiro, de acordo com o colunista Diomax Martins, tá certo? Então vamos lá! A telenovela mexicana amanhã para sempre estreia no SBT no próximo dia 19 Produzida em 2008, a trama chega à emissora de Silvio Santos quase 10 anos depois de sua exibição original Com um elenco de peso, a trama é a grande aposta do canal para 2018 em sua faixa vespertina Afinal, o que podemos esperar da novela? Veja 5 motivos a seguir Música O elenco Amanhã para sempre traz lucero na pele da grande vilã E vivendo os mocinhos da história tem o galã Fernando Colunga e a bela Silvia Navarro Quem cantou o público do SBT em meu coração é teu Outros nomes conhecidos pelos fãs das novelas mexicanas figuram a trama Dominica Paleta, Sérgio Senda, o que brilhou na pele de grandes vilões em tramas como A Outra e O Que A Vida Me Roubou O time ainda traz grandes nomes entre eles, Rogério Guerra e Maria Rojo O desejo de vingança Amanhã para sempre traz dois lados da vingança Bárbara Grego, que vive uma inescrupulosa mulher Que é infiltrada em uma família com a missão de destruí-la Tudo isso amando de uma pessoa Já no outro lado da moeda temos Eduardo Que retorna com a identidade de Franco Santoro Que busca justiça contra a vilã E vai cobrar todas as maldades que ela cometeu com sua mãe Romances e paixões Uma boa novela mexicana não poderia faltar um bom romance Eduardo e Fernando foram separados na infância E agora, na vida adulta, terão que enfrentar todos os obstáculos para viverem esse grande amor Conflitos e reviravoltas Bárbara Grego realmente vai cumprir sua missão Destruir a família Lisaldi Porém, 15 anos depois, terá que enfrentar a fúria de Franco Santoro Eduardo, que fará de tudo para desmascará-la Liliana, que foi trancada em uma clínica psiquiátrica Por culpa da vilã, aos poucos vai recuperar sua consciência E tudo muda quando Bárbara descobrir que sua filha não morreu ao nascer Uma grande vilã Bárbara Grego entrou para o top das maiores vilãs mexicanas de todos os tempos Ao lado de Soraya Montenegro, claro Lucero foi aclamada pela imprensa latina na época A vilã foi capaz de assassinar a esposa de Gonzalo Lisaldi Fazer a culpa cair em Liliana, filha mais jovem do casal Colocou o amante para se casar com sua enteada E um dos crimes mais bárbaros de sua história É ter assassinado os pais na adolescência E aí, o que vocês acharam? São cinco motivos surpreendentes, não é? Então vocês não podem perder essa telenovela Que começa aí no próximo dia 19 de fevereiro Nas tardes do SBT Então foi isso Se vocês quiserem saber mais sobre ela Comenta aqui abaixo nos comentários O que você quer saber, tá certo? Se inscreva no canal para mais novidades Quanto com seu joinha Conheça o canal Fala Gênio Nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo Um super beijo, tchau, tchau E até o próximo vídeo